Bom dia, irmãs. Eu venho aqui fazer a análise do estudo 23, que está na página 51 do primeiro volume. Esse estudo é uma forma de compasso 3x4. O número 3 indica para nós a quantidade de tempo dentro de cada compasso. O número 4 indica para nós a qualidade da figura e quem é a figura. Nós sabemos que o número 4 é a figura da semínima. Então, a unidade de tempo desse exercício é a semínima e a unidade do compasso desse estudo é a mínima pontuada. A figura da pulsação é a semínima. A unidade de tempo, como eu já expliquei, é a semínima. A velocidade mínima é 60 e a velocidade máxima é 80. Nós temos nesse exercício 4 sistemas, duas claves, uma clave de sol para a mão direita e uma clave de fá para a mão esquerda. A figura da divisão é a mínima e a figura da subdivisão é a colcheia. Nós temos as barras simples, que separa os compassos e temos a barra final, que indica o final da música. As respirações, também nós temos recurso de detilhado, nós temos a mudança, nós temos a contração e temos passagem também. Farei a execução do estudo. Na velocidade de 60 bpm. A velocidade de 60 bpm. Deus abençoe.